Oi gente, estou aqui no meu escritório para falar para vocês que eu dou aula online, inglês e árabe e também de dança. Então se você quer aprender língua, é só querer. Não dá tempo, tem que mudar esse tempo. Você que domina toda a sua vida. Só você querer, organiza sua vida e realiza seu sonho. É tudo fácil, não existe coisa difícil hoje. Aprender foi agora, agora está a mais coisa que está na sua mão. A vida mudou, você tem que mudar. Realiza seu sonho. Eu estou aqui para ajudar, então liga para mim, Guilda Almawal, Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 964-11-2260. Bem-vindas para aprender a falar árabe, inglês e também aprender a dançar.